Ela quer, ela adora, Aura mugre, o Pandora Pede multa, perde mágica, se deixar não vai embora Unha de acris, gel ou fibra, olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens, o sério que é só falo Me diz o que sei pra vestir, que eu faço dinheiro pra vestir Unha de acris, gel ou fibra, olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens, o sério que é só falo Me diz o que sei pra vestir, que eu faço dinheiro Oi gente, bem-vindos a mais um Pitacos Hoje recebo essa presença ilustre, muito pedida neste canal Uma salva de palmas ao meu primo, Anderson Oi rapaziada, meu nome é Anderson, Salles Amaral Júnior Diretamente das maquiagens Divulga seu Instagram É Anderson, Salles, J-A-R no final E você já entendeu como é o conceito do programa? A gente recebe perguntas e as pessoas pedem conselhos pra gente Pra gente dar Pitacos na vida das pessoas Acabei de aprender Vambora Você se sente preparado? Você que é um cara muito vivido Um cara muito experiente Conselheiro nato Com certeza Então vamos lá Fiquem aí Porque hoje o Pitacos tá muito especial Primeira pergunta Oi Sofia E Anderson De repente meu grande amigo da escola se afastou de mim do nada Tento conversar com ele, mas ele não fala o que aconteceu Tento me aproximar, mas ele é sempre muito frio comigo Gosto muito da nossa amizade e não queria perdê-la O que você acha que eu poderia fazer? Pula, pão, te esquece Assim, com essa frieza toda? É, tem que ser frica alcoolista, sabe? Senão não dá certo Mas ele falou que ele gosta muito da amizade Ele não queria perder esse grande amigo que ele tem Mas alguma coisa ele fez Que o amigo não ia assim desaparecer do nada Alguma coisa aconteceu Alguma coisa Será que você não tem que recapitular na sua memória? Pera aí, aquele dia, será que eu fui grosso? Ah, mas quem vive de passado é museu Pega pra frente Então é esse o conselho? Esse é o pitacos que você tem? Esquece, pô Tem 7 bilhões de pessoas no mundo pra tu conhecer aí Anderson falou, tá falado Próximo pitacos de hoje Sofia, tô perdido na vida Cheguei na idade que preciso escolher uma profissão pra seguir Mas tô muito em dúvida Tem algum conselho que me ajude a tomar uma decisão mais certa? Fazer administração Então quem não sabe direito o que quer fazer É, tipo assim Todo mundo quer, todo mundo tem um sonho Um desses três Ou você é médico Ou advogado Ou engenheiro Sim Não conseguiu? Pula pra administração Ah, mas é porque A sociedade fala que você vai ser bem sucedido Se você fizer medicina, direito ou engenharia Sim Não é verdade? E isso é uma mentira É mentira! Você pode ser muito bem sucedido Fazendo milhões de outras coisas Olha um exemplo aqui De um jovem aprendiz Que está muito bonito Que está aí galgando um lugar Um espaço na sociedade Então ele que tá em dúvida Eu acho que ele deveria focar nas matérias que ele gosta Se ele gosta de história Se ele gosta de matemática Educação física Educação física, por que não? Mas, em todo caso, se ele não souber Administração Administração, o que? Nunca dá errado É isso aí Próximo conselho de hoje Sofia, tem uma colega na minha faculdade que sou muito afim Acho que talvez ela até ficaria comigo Hummm Mas não sei como falar isso pra ela Sou muito tímido Você tem algum conselho pra que eu consiga dizer que gosto dela? Hum, pode ser um amigo muito próximo dela Um amigo muito próximo Porque ele diz aqui que também acha que ela gosta dele Então não é uma coisa assim, platônica Ah, eu gosto de uma menina que não tá nem aí pra mim Ele é amigo dela E ela possivelmente Basta ser engraçado É isso Já conquistou tudo Com humor se conquista tudo Com certeza Você faz a menina dar uma risada Ela já vai Abre o Começa escutando uma piadinha Aí daqui a pouco paga um açaí Daqui a pouco leva no cinema Entendi O povo nunca mais vai querer me ouvir tanto tóxico depois dessa Minha família decidiu passar as férias comigo Um mês na minha casa Tô há dois dias com eles e já não aguento mais Que bom que eu não sou você Não posso expulsá-los Mas estou prestes a surtar Me ajuda a resolver isso Cara, um mês Tem o ditado que depois de três dias a visita começa a perder Vocês estão aqui há quanto tempo? Mentira, mentira Estes meninos são minhas vidas Minha vida tem só uma, não é verdade? É verdade Ou eu sou uma gata com sete Por que não? Pode ser Pode ser A família vai passar um mês A primeira é que a família não pode passar um mês Não De férias em casa Ou seja, duas semaninhas de máximo Duas semaninhas você já foi simpático com a família Já, já foi 15 dias Só que a pessoa está há dois dias e já está surtando Ou seja, já está incomodando a parada E de duas, uma Você não pode surtar com a sua família Afinal de contas é a sua família Você não pode ser mal educado com quem quer que esteja na sua casa Melhor opção Coloca as cartas na mesa Joga a verdade Fala Pô, não estou aguentando você Pô, não estou conseguindo Rapaziada Tem como pô Você ir dar de escada Pô, não estou é pertinho Só É isso Mas e se esse não for o problema? Se for muito falatório na sua cabeça? Você está lá tentando se concentrar Não sei se pode estar trabalhando Se pode estar estudando E fica um bom Porque a família fala, né? Aquela boca geral Trabalhando aqui, estou estudando Não é assim É a sua família Você não pode virar e falar Então, tem intimidade para mudar aquela boca É, fica quietinho aí Fica quietinho Dá uma muralzinha aqui Dá uma muralzinha Eu acho que você pode explicar Dá para a sua família Galera Vocês estão aqui de férias E eu não estou Então, não sei Não, não é muito mais Não, vai tirar a parte Não, não é muito mais Mas eu fico querendo fazer as minhas coisas E vocês estão falando demais Na minha orelha Vocês podem, por favor Ou respeitar a minha rotina Ou ir embora É, é a parte que eu sou Eu vou logo para ignorar isso Eu não tenho muito paciência Eu tento ser uma pessoa Polida e educada É, né? Só que eu já desisti Você já resolve logo É, já dou logo o papo Então tá Eu não sei se eu devo falar Para você seguir o conselho do Anderson Ou o meu Talvez um meio... Sério que dá certo Não, talvez um meio termo Não precisa ser muito educado também Não precisa ser muito grosso Jogar real, galera Se tu mandar depois um tô brincando E ficar sério Eles vão saber que tá sério Mas você vai ter trabalho de falar Que tá brincando E você sabe o que tá sério Ironia resolve tudo Ironia Ai, essa... Essa é triste Não, não é triste Mas é um sonho Sempre quis ser jogadora de basquete Mas tenho 1,60m Acho que não vou crescer mais Devo desistir? Vai pro hockey O hockey pode ser mais baixo? Pode, pode Mas oi, tem que ser rápido Pode ser como? Não pode ter aquela pancinha Tem que ser rápido Porque aí no hockey Tu vai andando assim Mas no Brasil não tem hockey Hockey, tu tá achando Que tu tá nos Estados Unidos? Faz golfe Não, faz futebol 1,60m dá pra você jogadora É, pô 1,60m dá pra você jogadora Ah, o Romário tá aí Pelé tem uminho O Baxola, eu acho O Baxola tá aí Arrasando um monte de dois Só que aí tem que ter um bebê Chega teu parceiro Fala O Padre Vamos fazer o arroz com feijão, pô Vamos ser bebê Teu Amaro, pô Embapé Neymar Não dá pra ser zagueiro Não dá pra ser goleiro Goleiro não dá Pô, não vai alcançar Nem metade de trabalho Mas assim A pessoa tá falando aqui Que quer ser jogadora de basquete Então o conselho é Desista Diga técnico Estude o máximo que tu consegue Técnico Mas pode um técnico Que nunca tenha jogado bola? Não, faz aí Dois, três meses ali Fala e finge que quebrou o joelho Agora uma pergunta Que faz um pouco da pergunta Jogador Vamos falar de futebol agora Respeita o técnico Que nunca entrou em campo? Respeita Porque o técnico É autoridade máxima Mesmo que ele nunca tenha sido jogador É, pô Ele pode ser Ele tá obedecendo Que eu não tô mandando É verdade Então Desista da sua carreira de basquete Vira técnico Não, pode ser É, tipo a ser jogador de futebol É Pra nadar também não pode, né Uns 60 Eu acho que isso aí Se tu for um peixe de verdade Quanto mais alto não? Pra você ficar mais Chegar lá É, fui natação Uns 5 anos na minha vida Isso Foi uma informação que você jogou aí É Entendi Tem que pegar pegou Então tá Jogador de futebol Arrasa Estou de castigo Porque esqueci meu irmão na balada Minha mãe me obrigou a levá-lo E quando cheguei em casa Lembrei que ele não estava mais comigo Eita, essa daí Olha, se você não quer dar pelo menos um oi Pra gente saber que tá falando do irmão Com causa própria aqui Esse é o Alisson Irmão do Anderson Então vamos supor Que você tenha esquecido A tua mãe te obrigou A Neiva te obrigou Falou Tem que levar Só vai sair se levar o Alisson junto Senão não pode sair Meu irmão mais velho Tem que levar o irmão mais novo Você foi lá, se divertiu Deu umas paqueradas Dançou Voltou pra casa e falou Puta Eu esqueci o Alisson na balada E morreu O que fazer? Fala pra minha mãe que ele sumiu Joga a culpa pra cima dele Entendi Fala assim Pô, procurei, gritei Falei até no microfone Mas não Mas daí teu irmão tem que chegar em casa E não pode te desmentir Não, mas aí a palavra é do soberano O que vem primeiro é o que vale Entendi Primeiro é o que vale Fala pro teu irmão Joga a culpa pra cima dele Fala que tu mandou ele vir Ele queria ficar mais um pouco Não queria, não te obedeceu Entendi Ele nunca mais vai contigo Aí Isso aí vai Técnica do irmão mais velho Vamos pra próxima? Vamos Estou namorando há quatro meses Muito apaixonada E decidi apresentar pra minha mãe Mas a minha mãe detestou ela A questão é que eu tenho 18 E a minha namorada 27 E a minha mãe ficou com muita raiva Da diferença de idade Ela fala que ela não é mulher pra mim O que devo fazer? Sai de casa, né? Começa a trabalhar Paga o aluguel do apartamento Prova pra tua mãe Que ela não te manda mais Não, eu acho o seguinte De 18 anos já é maior de idade, ok? Sim E se você tá sob o teto da tua mãe Você tem que respeitar a tua mãe Acabou A casa dela Agora, se você mudar pra sua casa Você é maior de idade Sabendo o que você tá fazendo Você namora quem você quiser Não é verdade? Sim Você casa com quem você quiser E tá tudo certo Mas morando debaixo do teto da tua mãe A tua mãe é a autoridade dentro de casa É Se tu for um vagabundo Com 18 anos morando na casa da tua mãe Respeita Passa pra outra Se tu estiver morando sozinha Fala, pô, mãe Felizmente A senhora não manda mais em mim Tô morando sozinha Acabou, pai Segue a vida Fala, oi, mãe Tudo bem? Dia da mãe Parabéns Parabéns Mas você vai respeitar Quem tá do meu lado Com certeza, claro Pô, mãe Respeita aqui Mas será que a mãe dele Não tá preocupada assim Pô, ela tem Ela tem aí 9 anos a mais Do que o meu filho Ela já viveu muitas coisas Vai impedir meu filho De viver um monte de coisa Não, não Bom que tem uma roupa dentro do lado Pô, que merda Tem uma senhora de idade Pra me aconselhar Pra eu não fazer as m**** Que ela fez 27 é uma senhora de idade Tá bom, galera? É pra mim que tem Então eu já tô uma velha gaga, né? Quase 30 anos já passei da idade Ainda bem que eu já casei Senão eu ia ficar aqui, ó Pra titia É isso que você quer dizer? Depende Depende? Entendi Eu termino esse vídeo então Com a minha autoestima Um pouco fragilizada Que isso Depois de descobrir Que eu sou pior do que uma vovózinha Porque a vovózinha tinha 27 anos E eu tenho 30 Parabéns, galera Do ano de 90 Anderson acabou de nos falar Que a gente, milênio Tá um pouco ultrapassada Mas tá tudo bem Gostou de participar? Com certeza Eu adorei Quer participar de outros? Claro Eu acho que a galera Adorou também A sua participação E eu acho que a galera Vai te pedir muito Comenta muito aí, rapaziada Ó, então peça Comente, compartilhe Deixa o like Se inscreve no canal Ah, é o youtuber E sigam o Anderson Fala de novo No Instagram AndersonSalesJR Beijo, gente Continue mandando perguntas Pedindo conselhos Pra gente dar pitacos Na sua vida Um beijo Até o próximo Valeu Tchau